É isso aí rapaziada, esse é o pôs da Seredê, a loucidade de Deus, me nega, presta atenção, Vamos levar, neste sentido, sou morador da fatela, já me sou filho de Deus, não sou de chora, mas elas batem, o amor que perdeu, sou o melhor da vida, da vida que Deus me deu, assim eu chego atrasado, eu alguém já conheço, Amém, 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 amém.